Eu dava Quantas vezes não dava tudo Para que num segundo tudo mudasse Tudo que acreditaste Tudo que tu me achaste Mas sabes que também eu dava Praticamente tudo Tudo para que tudo voltasse Tudo para que se recuperasse A verdade é que também eu dava Tudo, mas não devia Sei o mesmo ardido Acho que a inveja é que sobre seria Eu dava Tenho a música como companhia Mas se eu fosse mudo O que lhe diria? Eu dava tudo para não ter nada E assim poder recompor tudo Traseira de cima o que ficou no mundo Falar mais alto quanto foi mudo Obtenço silêncio por um segundo Porque na verdade eu vou convosco Fazer-me ouvir num mundo Tem que o grito de guerra É o recuso Se calhar tudo teria mais fácil Se não houvesse sempre o intruso Eu dava tudo para ser uma Deixar-se cuidar de ser recluso Porque gosta de ser presa à vida Em vez de ficar presa à vida Toda vez torna-se homicida E trata com despreza sida É suicida Infelizmente temos bilhetes ao dia Mas tem medo da partida Porque toda alma crente é absolvida E estranha a forma como o karma Sempre se equilibra Parece que outra faz também Das conta mais no câmbio do calibra Estás a falar de quê? Estás a falar de cenas que ninguém liga meu E há mas a razão das coisas É a cena que mais me intriga meu E sabes porquê que eu dava tudo Para perder o medo de me isolar? Diz Todo homem é uma ilha Mas porque se perdeu num oás E agora será que valeu a pena isto? Tudo porque passaste Tudo por uma frase Tudo porque o resgaste Quantas vezes não dava tudo Para que num segundo tudo mudasse Tudo porque acreditaste Tudo porque humilhaste Mas sabes que também eu dava Praticamente tudo Tudo para que tudo voltasse Tudo para que se reparasse A verdade é que também eu dava Tudo Tudo para que se reparasse Tudo para que depois não se apagasse Eu dava tudo para que tudo tivesse um rumo diferente Uma esperança ausente Mas que crescesse com o tempo Três pingos de humildade Para tudo aquilo que se acha gente Uma pússola na mente Para não mudarem assim de repente Qualdade é que intenta? Quem luta para ter e merece tê-lo Falta uma mulher que me sustenta Desde que sou pequeno Que se chateia comigo e eu não falo Fico sireno Ensinou-me a ter respeito A fazer tudo por mim mesmo Dava vergonha na cara Na hora que o pai abandona o filho Na hora em que o fizeste aí Soubeste fazer tudo Mandava abaixo o muro Quem justamente vive sem refúgio Ao silêncio dos inocentes Davam uma mão cheia de barulho O sonho é desfeito Uma fama sem proveito Se me deitar tudo acontece Mas quando acordo nada foi Já nem sei O que pensei Quando perrei me revoltei Mas a tua voz quando precisei Dizia-me calma já ficas Bem Bem eu ficava Esquecia tudo nesse momento Um sorriso esforço ao mal Passando a mero esquecimento O problema é que tudo é curto Como a idade de um puto Como a esperança dos meus avós Verem o meu filho adulto Quem me dera acreditar Como acreditava em miúdo Eu dava tudo Por isso eu dava tudo E agora será que valeu a pena isto? Tudo por que passaste Tudo por uma frase Tudo por todo o que se gasto Quantas vezes não dava tudo Para que num segundo tudo Mudasse tudo que acreditaste Tudo por que tu humilhaste Mostraves que também eu dava Praticamente tudo Tudo para que tudo voltasse Tudo para que se reparasse A verdade é que também eu dava Tudo Tudo para que se reparasse Tudo para depois não se apagasse Porque até eu dava tudo Tudo para quem não me lembrasse De cada vez que fracassasse Que eu dava tudo E quando eu perguntava Se tudo é a palavra Então por tudo também eu mudo Eu dava tudo Eu dava tudo O excelência dos inocentes Eu dava tudo Eu dava tudo Eu dava tudo Travou uma mão cheia de barulho Tudo Lula mais alto quando fui mudo Quando fui mudo Todo é a palavra, então por tudo Também eu muro Também eu muro É o que é o último cara! Ele vai! Ele vai! Ele vai! Ele vai! Ele vai!